Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio Cardoso do canal Matemática Londrina. Hoje eu trouxe esse exercício aqui. Observe a figura e determine a medida, letra A, X do lado BC do triângulo ABC. Então ele quer essa medida X desse lado BC do triângulo ABC. Letra B, do segmento AN, desse pedacinho aqui, caso o perímetro do triângulo ABC seja 46. Perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, esse pedaço aqui, olha bem, ele é igual a esse daqui. Tem uma propriedade que diz que se eu pegar aqui um ponto externo aqui, um ponto P, aqui eu tenho o centro da circunferência. Se eu dividir isso daqui ao meio, ó, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Então a hora que eu passo aqui dividindo ao meio, esse triângulo aqui, ó, eles têm esse lado em comum, esse triângulo aqui com esse triângulo aqui, eles têm esse lado em comum e tem esse cateto que é igual a esse cateto. Logo eu posso afirmar que esse lado é igual a esse. eles são congruentes. Essa é uma propriedade. Então eu posso afirmar que esse pedaço aqui, ó, também vale 12. Aí daqui, pessoal, já dá pra tirar o valor do X, né? Ó, por quê? A mesma ideia eu vou usar aqui também, ó, pra saber esse outro pedaço aqui, ó. Ó, mesma coisa, esse pedaço aqui é igual a esse daqui, então esse pedacinho aqui vale 8. Logo, a medida X, letra A eu já tiro aqui, X vai ser igual 12 mais 8. A mesma propriedade pra essa situação aqui, ó, vale pra isso aqui também, ó, o ponto externo aqui. Tá vendo? Então esse pedaço é igual a esse. Então 12 mais 8, X é igual a 20 centímetros. Então a letra A tá resolvida. Agora eu falo assim, do segmento AN, ele quer esse pedacinho aqui, caso o perímetro seja 46. Agora, quanto que vale esse pedacinho aqui? Né? Aí que tá o X da questão. Então, chama esse pedaço aqui de Y, ó. Eles são iguais também, viu, pessoal, ó. Mesma ideia que eu usei aqui, ó. Vale pra essa e vale aqui. Então, se ele falou que o perímetro é 46, eu vou somar todos os lados. Eu vou pegar aqui, ó, esse pedaço X aqui, que vale 20. Mais esse pedaço aqui, que é 12 mais Y, que é o pedacinho que eu quero saber aqui, o AN. Mais esse pedaço aqui, que é 8 mais Y. Então, 8 mais Y, tudo isso vale 46, que ele falou que o perímetro vale 46. Entenderam o que foi feito? Ó, somei 12 mais Y. Comecei por aqui, né, ó. Peguei o 20 primeiro aqui, 20, ó. Aí peguei 12 mais Y. Aí peguei 8 mais Y, é igual a 46. Agora eu descubro o valor do Y, que é exatamente esse pedacinho aqui, AN, que ele tá perguntando aqui, ó. Chamei de Y. Então, eu já vou somar aqui, ó. Y mais Y, dá 2Y. Se eu pegar, somando tudo agora, ó. 20 mais 12, 32. 32 com 8, dá 40. Tudo isso igual a 46. Isolando o Y, 2Y vai ser igual a 46. Esse 40 vem pra cá, negativo, menos 40. Logo, 2Y vai ser igual a 46 menos 40, dá 6. Logo, o Y vai ser igual a o quê? 6 dividido por 2. Então, Y vai ser igual a 6 dividido por 2, dá 3. Que é exatamente esse pedacinho aqui, o AN, que vale 3. Beleza, pessoal? Então, esse exercício é esse daí. Tira o print. Vou parar por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like, acione aí o sininho, tá? Toda semana eu tô colocando um vídeo aqui no canal. Valeu, tchau. 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 Tchau.